Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, aí, voltão de volta, tudo bem com vocês, tudo certinho desse lado aí, assim, que bom, que bacana, fico feliz, e gente, ó, deixa eu falar uma coisa com vocês, olha lá as duas lá, não para de falar, gente, elas querem falar mais do que eu, vocês nem vêm falar mais do que eu, não gente, foca nem minha aqui, esquece elas lá, vocês prestem atenção na aula aqui, hein, faz o favor, hein, A tia aqui é bravo, vocês não olham lá pra lá, não fico olhando pro fundão não, o fundão só conversa, o fundão, o fundão é aquele fundão lá, sabe, né, eu nunca fui do fundão, já foi do fundão, né, sentava lá no fundão, né, só tacava papelzinho, ó, gente, falando isso, ó, até a bagunça de antigamente era mais sadia do que hoje em dia, né, é, não tinha muita bagunça não, o fundão era só de conversar, Malemar tacava um papelzinho, assim, um no outro, né, não é professora, tem que respeitar a tia, a professora, viu, hum, ô gente, deixa eu conversar aqui, explicar uma coisa pra vocês, meu esposo ganhou um presente, deixa eu tirar a chinela aqui pra vocês, conversar melhor com vocês, ó, tá vendo, meu esposo ganhou um presente, eu achei muito, muito interessante, Ó, que perigo, olha, cuidado, vocês, cuidado comigo, hein, ele tá encapado, tá, e eu achei bem bacana, sabe, porque essa que é uma faca, assim, de, pra quem vai no mato, alguma coisa assim, e, como sabe, meu esposo é pescador, ele pesca, ele gosta de pescar, só, aí o amigo dele falou, não, ó, vou dar um presente pra você, daí trouxe um presente pra ele, Porque, quem é pescador, ou, sabe, que qualquer hora, pode dar algum problema no barco, você tem que encostar, tem que ficar no meio do mato, tem que achar alguma ilha, algum lugar pra você, é, ficar, então, isso aqui é um kit de sobrevivência, Pro meio da mata, caso você se perder, caso aconteça alguma coisa, tá bom, e eu achei engraçado, certo, é que não vai nem usar, se vai deixar de infez, né, porque, olha, tá bonita, né, bem bonitinha, é, ó, eu achei engraçado, gente, ó, deixa eu tirar aqui só pra vocês verem, ó, tem, tem uma, é uma faca, né, tem uma serrinha aqui, ó, parece que até serra, caso, ó, você serrar a, a árvore, o mato, o gás, sei lá o que que você vai serrar aí, meu filho, deixa eu esconder esse negócio aqui, que eu sou meio atrapalhada, gente, Deixa eu, deixa eu guardar ele aqui, ó, mas sabe o que eu achei engraçado? É, o que vem dentro desse negocinho aqui, ó, aqui dentro da, da pontinha da faca aqui, ó, ó, vem um kit, um kit de sobrevivência no meio do mato, olha só o que que tem dentro desse kit de segurança aqui, ó, vamos abrir aqui, bom, quando nós tira aqui, a primeira coisa que já tem, ó, é uma bússola, olha só, deixa eu focar aqui pra vocês verem, ó, ó, dá pra ver que é uma bússola, não dá? Dá, dá sim, minha filha, E aí, 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 a bússola aí, ó, ó, é uma bússola, ó, tá vendo, é uma bússola, vamos ver, vamos ver pra nós tá, tá apontando aqui que eu sou o norte, gente, eu não entendo, eu não estudei muita, eu não estudei muita física, A aula de que que é a bússola? Vamos ver se você sabe, hã, de que é história, geografia, o que que é? Física, matemática, ó, olha só o que tem dentro aqui que a gente tirou a tampinha, ó, o primeiro kit, ó, isso aqui que eu achei engraçado que eu vou mostrar pra vocês, ó, tem fósforo, né, tem fósforo aqui dentro também, ó, tem uns palitinhos, deixa eu tirar mais aqui, ó, ó, Tem outro, é, não, que lá é o cabo, deixa eu ver o que que é aqui lá, ó, vou ver se você tirar mais, ó, tem, ó, palito de fósforo aqui dentro, deixa eu ver o que tem aqui mais dentro, deixa eu tirar aqui, é, só o palito de fósforo mesmo aqui dentro, E dentro desse, desse coisinha ali que eu tirei também, olha, gente do céu, eu não sabia que isso aqui era kit de sobrevivência, Andréia, olha aqui, dentro da faca aqui, um kit de sobrevivência, agulha, agulha, linha pra você costurar, botão, pra você não ficar feio no meio da mata, gente, vocês imaginavam isso? Não, você sabia disso, Andréia? Não, nem eu, eu esperava que ia ter uma bomba, uma porva, o fósforo, né, que é pra fazer o fogo, pra espantar os bichos, pra não vir nenhum bicho, mas, gente, botão, agulhinha, olha, deve ser algum artesã que fez esse kit de sobrevivência no meio da mata, não pode, não sei que um cara não colocou um pedaço de barbante, uma agulha de crochê, ó, uma agulha mágica dentro do trem aqui, né, ó, vou abrir aqui, ó, ó, dentro desse saquinho, vou mostrar pra vocês, ó, 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 o que que tem? Ó, coisinho de anzol, né, tem um coisinho de anzol aqui, ó, tem um negocinho de anzol, ó, vocês tão vendo? Um negocinho de anzol, tem, o que é isso aqui? Ah, tá, o negocinho pra você acender o fogo, ó, que é o negocinho do fósforo, ó, né, não vamos nem, não vamos brincar com isso, né, tem um pedacinho do, de anzol, anzol não, de linha de anzol, ó, já que vem a, o anzol, né, ó, aqui, ó, Vem a linha também, né, ó, ó, lá, acho que assim dá pra ver melhor, né, ó, que coisa engraçada, vocês não acharam engraçado, gente? Eu achei bastante engraçado ter esses negócios aqui, gente, olha só, ai, gente, lá no meio da mata, o sufoco, caçando água, comida, ai, arrancou o botão da blusa, ai, meu Deus do céu, cadê meu quiso, deixa eu colocar o botão da blusa, Gente, você acha que alguém vai se preocupar em costurar lá no meio da mata? Deve ter sido algum artesano, não pode ser, ou se não, vocês me contam aí, pra que que você viria isso aqui no meio da mata, lá, tipo assim, você tá perdido lá, Gente, tem que ter um alfinetinho aqui, ó, caso você vai com a saia rasga mais, né, não, deixa eu encurtar meu, o racho da saia aqui, alguma coisa, tem um alfinetinho, Gente, eu achei muito bacana, muito engraçado, interessante, e, que coisa, não, que coisa, deve ter sido algum artesano que fez esse kit, ó, veio tudo aqui assim, ó, certinho, ó, Vou pôr de volta aqui, pra nós pôr na faca, né, vai que meu esposo quer perder no meio da mata, né, isso aqui vai ajudar ele, se eu estiver perto, Que coisa, achei bem bacana, quis mostrar pra vocês, tá, e olha só, cobi tudo isso aqui dentro, ó, tá certo? E, que coisa, é de admirar, viu, o que vocês acharam disso, achou bacana? O que vocês colocaria aqui dentro dessa, dessa, desse esconderijo dessa faca aqui pra vocês, um kit de sobrevivência, que poderia colocar, levar, o que vocês colocaria aqui dentro? Já pensou que você colocaria aqui dentro? É, vamos ver se nós arma aí umas, uns kits bem, de sobrevivência bem bacana, porque essa daqui foi alguma artesã que fez, só pode, Só pode ter sido alguma artesã, gente, ó, um beijo no seu coração, Deus abençoe, espero que vocês tenham gostado, é, vocês desculpem a brincadeira, talvez que eu tenha feito, tá, mas, é a realidade, tá, mostrei aqui, tá, não quero que ninguém fica perdido, tá, pelo amor de Deus, vamos voltar aqui pra terra, vamos voltar aqui pro normal, tá, pra cidade, Bom, nem sei se na cidade tá melhor, ou se tá melhor lá perdido, qual que tá melhor, André, aqui na cidade, ou lá perdido, mais demais? Com esse tal de doença aí, né, é, o pessoal lá perdido, sei lá, né, seja o que Deus quiser, dá tchau, André, dá tchau, Julhão, pessoal, o fundão dando tchau, gente, Beijo, Deus abençoe.